Eu não sei dizer, quer dizer, eu não vou dizer Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer Eu não sei porquê, eu temo em dizer, eu não vou dizer Se eu não sei dizer, o que quer dizer, o que vou dizer Se eu te pari, você não repare Esse povo me pode